Matheus Vital pede a palavra, revela incômodo e Cruzeiro decide o que fazer com camisa 7. O meio campista falou nos bastidores sobre o que está sentindo perante a maratona de jogos. Antes de prosseguirmos com a notícia, gostaria de pedir que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Agora vamos à notícia. O Cruzeiro tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos, e foi aguerrido no revés de 2 a 0 diante do Fluminense. A Raposa está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e só comprova que a régua dos estaduais é totalmente diferente da principal competição de pontos corrido, desorganizada pela CBF. Matheus Vital vem jogando sem parar desde 18 de fevereiro, quando atuou na vitória por 4 a 0 para cima do Vila Nova MG. Naquela ocasião, o meio campista estava retornando de uma entorse que teve no tornozelo depois da estreia, em janeiro. Na atual temporada, ele tem um gol e uma assistência em 12 duelos disputados. De acordo com informações obtidas nos bastidores da toca segunda pelo setorista Samuel Venâncio, o camisa 7 revelou incômodo. Principalmente por isso que o atleta abriu o jogo e também pela maratona que ele vem enfrentando, a tendência é que o treinador poupe o ex-Corinthians para o próximo embate. Agora a raposa se prepara para o clássico regional diante do América FC, que está previsto para acontecer na noite do próximo domingo, 14, às 18h30, horário de Brasília, no Independência. O Coelho vem de quatro partidas sem vencer. A última vez aconteceu frente ao Nova Iguaçu pelo placar de 5 a 0, na Copa do Brasil. E essa foi a notícia. Deixem seus comentários e sugestões abaixo e não deixem de se inscrever em nosso canal para ficarem por dentro de tudo o que acontece com nossa equipe. Agradecemos pela sua atenção e até a próxima!